Essa é uma prévia de Forza Motorsport. Tivemos a oportunidade de jogá-lo no Xbox Series no modo Ray Tracing. Parecia incrível, mas neste vídeo compartilharemos nossa opinião sobre o modo de direção, uma prévia de como funciona o progresso dos carros, nossa conclusão sobre a Copa dos Construtores e por que acredito que é a entrada perfeita para jogadores do Horizon que são novos no Motorsport. Esta é uma das pistas da Copa dos Construtores, e este será o método principal para o seu progresso se você já tiver experiência no Motorsport. Mas, primeiro, vamos falar sobre algumas configurações gráficas. As cenas que você está vendo são no modo Ray Tracing, que estará ativo dentro da pista a 60fps com resolução dinâmica, mas você também terá mais duas opções. Uma para priorizar os visuais em 4K a 30fps com Ray Tracing, e outra que otimizará o desempenho maximizando os quadros por segundo, mas sem Ray Tracing. Ambas são ótimas, mas sem dúvida a nossa favorita foi com Ray Tracing. Sobre a Copa dos Construtores, como eu disse antes, será a melhor alternativa para progredir no jogo e é uma boa opção para novos jogadores, especialmente para aqueles que já têm experiência no Horizon e sabem como melhorar seus carros através dos créditos. Forza Motorsport trata-se do projeto que você deseja criar com o seu carro. Portanto, eu diria que é mais sobre construir e não apenas comprar. Isso se aplica muito bem à Copa dos Construtores, porque à medida que você avança, ganhará pontos durante as corridas, mas também nos treinos, então você vai melhorar junto com o seu carro. Isso é muito importante. Não é apenas chegar e escolher o escapamento ou a transmissão que você gosta, mas aprender e melhorar por meio de bons resultados nas corridas ou um bom desempenho em diferentes setores das pistas. E tudo isso será refletido no canto superior direito, onde você verá o nível do carro, os pontos obtidos e outros detalhes, como o número de voltas. Agora falando da condução, a equipe melhorou muito essa experiência. Você pode sentir o peso do carro, os ajustes feitos entre as corridas ou as melhorias no carro. É muito tangível a diferença quando você melhora alguma parte do carro. Isso se reflete na física do jogo, onde você pode ver que a Turn 10 prestou muita atenção. Se você jogou Horizon, com certeza sabe que é um jogo mais arcade, mas com Motorsport, eu não ousaria dizer isso novamente. Eu diria que é mais um simulador que oferece nuances e técnicas do que você esperaria de um jogo da sua categoria. O jogo alcança um bom equilíbrio para novos jogadores da franquia, fãs do Horizon, aqueles que nunca viveram uma experiência semelhante, e aqueles experientes nesse ou em outros simuladores de corrida. Graças à boa introdução ao carro com o qual você começa, como você o melhora de acordo com o seu progresso em níveis e o desenvolvimento que você dá ao seu carro, tudo isso fica cada vez melhor. Por que eu não te conto mais sobre como a Copa dos Construtores é configurada e como ela é para você como piloto? Para mostrar a você essa parte, eu tive que escolher entre três carros e escolhi o Honda Civic 2018, porque ele parece espetacular. Existem algumas opções que você precisa considerar, como a experiência dos pilotos que você enfrentará ou o nível de realismo com o qual deseja começar. Nessa corrida, optei pelo máximo nível de realismo disponível e o nível médio para os meus oponentes. Foi bastante satisfatório, porque não foi tão fácil vencê-los, já que tive que levar em consideração aspectos do carro como o desgaste dos pneus, carga de combustível e tudo isso ocorreu durante as voltas de treino, que aparecem antes da corrida. E essa é uma parte muito importante da Copa dos Construtores, pois fornece a base para entender como o carro se comportará na pista, quais são os setores que você precisa prestar mais atenção e onde melhorar. Todas essas informações serão fornecidas em tempo real enquanto você gerencia as sessões de treino, mas também lhe darão um tempo-alvo que é definido de acordo com a dificuldade que você escolheu no início da Copa. Não quero pressionar, mas é importante que você supere esse tempo, porque, caso contrário, provavelmente será eliminado da pista. A corrida em si funciona de maneira muito semelhante a uma série no Forza Horizon, onde você acumula pontos de acordo com a posição em que termina e eles decidirão quem é o campeão. Nessa Copa em particular, tive três corridas, cada uma com sua volta de treino, e pude escolher em qual posição começaria no grid de largada. Isso permite que você tenha uma estimativa da posição final que alcançará, estabelecida de acordo com os níveis de dificuldade e realismo escolhidos. Mas também oferece bônus com base em quão atrás você começará. Portanto, os pilotos experientes vão querer começar lá atrás. O melhor resultado que eu obtive foi começar na 17ª posição e consegui vencer uma corrida dirigindo um Mustang, o que me deu pontos suficientes que pude usar para comprar outros carros, além de um bom desenvolvimento no carro que eu estava dirigindo. Não consegui ver as 20 pistas que estarão disponíveis no lançamento, mas corri um dia inteiro em Grand Ole, porque a sessão foi de uma hora e a corrida de outra. Os carros pareciam diferentes devido ao ray tracing, mas também devido aos danos que receberam. Houve algumas ocasiões em que bati neles e parecia bastante genuíno, com faíscas por toda parte e até mesmo a tinta descascando. O impacto que dois carros podem ter um no outro é bastante real. E embora eu não tenha tido nenhum acidente grave, posso dizer que se você danificar o carro, definitivamente sofrerá as consequências em termos de desempenho. Portanto, uma corrida limpa é a melhor maneira de competir em Motorsport. Como eu disse, essa é apenas uma pequena prévia do que está por vir em Motorsport em 10 de outubro, quando chegará o Game Pass no primeiro dia. Aperte o cinto porque teremos conteúdo suficiente entre agora e o dia esperado. Portanto, certifique-se de nos curtir em todas as nossas redes sociais e se inscrever nesse canal se quiser ver mais sobre Forza Motorsport e outros lançamentos que temos pra você. Nos conte nos comentários o que você acha do lançamento de Motorsport e qual foi a sua melhor experiência jogando os títulos anteriores dessa franquia. Até a próxima! Obrigado! 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 Obrigado!